...mediúnica, pensaria assim, desafios da mediunidade, mas o que eu tenho a ver com isso, né? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? Então, para a gente pegar primeiro a validade do tema, eu separei o capítulo 30 do livro do Irmão X, através do Francisco Cante Xavier, que chama-se Contos Desta e Doutra Vida, uma passagem muito interessante sobre um espírito, um espírito que, o título é assim, Candidato à Retenção, o título da página do Irmão X. Esse espírito, ele chegou, foi resgatado no plano espiritual, trazendo um quadro de grande aflição e de débito consciencial. Muito parecido com a gente, as nossas dívidas, as coisas que a gente sabe que passam no mundo, mas ele estava com culpas e a culpa, muitas vezes, parece um fogo que vive, parece que é eterna, a pessoa fica, na mais desencarnada, com aquelas questões e querendo esquecer aquilo, querendo purgar esse passado e dizia para o bem feitor que o resgatou, que levou a reflexão, ele queria reencarnar e pagar logo tudo isso, queria ressarcir tudo, então pediu para vir com lepra. Ele disse, ah, não, que é isso, não exagere, nada disso, ele pediu, não, eu venho com pênfigo, eu venho com uma legião, nascer com uma doença congênita, daquelas que imobiliza, não, nada disso, nada disso, você vai reencarnar como médium, só isso já vai bastar, então você vai para a escola de médium, não vão te preparar, você vai servir a divulgação da doutrina espírita e ao mesmo tempo ressarcir seu passado através da mediunidade. E ele ficou admirado, ficou admirado e ficou feliz, falou, vou reencarnar, então prepararam tudo e passava um tempo, já estava ele se preparando para a reencarnação. Reencarnou numa família, uma família espírita, muito bem cuidado, normal, sem nenhuma doença congênita, com aquilo que ele tinha pedido, nada daquilo, nada, mas com a mediunidade. E assim que chegou a adolescência, início da fase adulta, aquilo começou então a chamá-lo para tarefa. E aí ele estava no trabalho dentro da casa espírita, o trabalho se avolumou, e vocês sabem que um trabalho de médium, que trabalha com a mediunidade ostensiva na vidência, na clara evidência, na audiência, na clara audiência, na psicografia, na desobsessão, mobiliza muito as trevas contra o trabalhador do bem. Todos nós trabalhando na área da mediunidade sabemos, Jesus até colocou, bem-aventurados que padecem perseguições por causa do meu nome. E em determinado momento ele já não estava aguentando mais, já não estava aguentando mais. Sobrecarregado, muitas exigências, muita disciplina, muito trabalho, e as entidades necessitadas ali procurando por ele, e ele já não estava mais aguentando. E assim ele foi procurar uma consulta com um amigo espiritual. Um benfeitor espiritual veio através de um médium e ele rogou de maneira sincera e confundida, dizendo, como que ele dizia assim, eu não aguento mais, eu estou vivendo uma vida... O que eu faço, meu amigo? A treva não me dá sossego. E é verdade. Podia dar uma brecha que a treva invadia. O Espírito falou, meu irmão, perdoa, e continua ajudando. O benfeitor falou de maneira benevolente para ele. Mas as pessoas estão com calúnia. Estão dizendo que eu sou um pastiche. Pastiche é um termo antigo, quer dizer, uma falsidade, que eu finjo. E fazem calúnias com maldade contra mim. Vivo cercado de pessoas me caluniando. Ele respondeu, ajuda. Ajuda e perdoa. Assim a luz do entendimento vai se fazer vitorioso. Vitoriosa. E a desconfiança? O que eu faço com a desconfiança? Eu não aguento mais. Como é que eu vou agir diante das criaturas, com tanta aspereza, tanto sarcasmo, tantas pessoas. A minha própria família fica assim, também sem entender direito o que está acontecendo. As pessoas são cruéis. Alguns me procuram só para saber, para ser um consulente só. Então eu estou me sentindo assim, como um animal acuado. E o lodo está cercando. Eu tenho fome de equilíbrio, de paz. Quero um pouco de sossego. E nada aparece que tenha qualquer sossego, qualquer tranquilidade. E o espírito respondeu, ajuda. Continua ajudando. E vai perdoando. Para que tudo isso se renove um dia. Eu estou sofrendo mistificação. Interessante isso, vou abrindo aqui um parênteses. Porque os espíritos mistificadores procuravam por ele. Para enganá-lo. Lembrando que perguntaram ao Chico Xavier. Alguns espíritos já tinham enganado. E falaram, vários. Chico Xavier foi enganado por espíritos. Imagina, todos nós estamos na vida. É diferente de o médium mistificar. Fazer um teatro. O espírito mistificador. Colocando o médium em situação difícil também. E os mistificadores? Eles me assaltam. Eu tenho que estar em guarda o tempo todo. Como proceder diante daqueles que me assombram a inspiração? E eu entro em desencanto com a mediunidade. Está dizendo que a situação não está nada fácil. E o espírito disse. Perdoa e ajuda. Mas ajuda e perdoa sem repousar. Não repouse. Não baixa a guarda. O tempo todo é o mesmo mensagem para ele. Com essas lições. O caminho justo vai aparecendo. E a humildade vai se instalando. Está dando dica para ele. Lembre-se que ele chegou no plano escritório daquele jeito. A mistificação. Esses mistificadores auxiliam. Até a você mesmo entender. Que não é do teu espírito que saiba. É deles. E cabe você ter a retidão de caráter. Para poder manter isso na minha meta. Eu me vejo cercado de pessoas com muitas exigências. Aqueles que interpretam as mensagens que vêm com o meu intermédio. E vejo também malfeitores desencarnados. Que não me deixam dormir. E isso me tira noites de sono. E a minha fé fica abalada diante do Deus. Até os encarnados do centro espírita. Fico me fiscalizando. Perdoa e ajuda sempre. Não descanse. Mas de que modo eu posso agir? Com os ignorantes, por exemplo. As pessoas ingratas. São raposas que vêm me procurar com astúcia. Lobos da crueldade. E eles tentam se acelerar nas minhas forças. E a gente quer me usar. Ajuda e perdoa constantemente. Mas ainda mesmo quando eles observam a fraqueza em mim. E agridem nas minhas fraquezas. Não me ajudam nas soluções das minhas questões. Nas minhas necessidades. Sim, meu filho. Acentuou o benfeitor. É imprescindível ajudar e perdoar sem descanso. Batendo nessa tecla o tempo todo. Acabou a reunião. Ele ficou calado. Aconteceu uma prece. Encerraram a reunião. Ele se despediu. E o coordenador procurou. Nas reuniões seguintes. Nas semanas seguintes. No mês seguinte. Cadê aquele médium que frequentava nosso grupo? O médium sumiu. Desistiu. Sumiu. Aquele homem que pedia câncer, lepra, cegueira, mutilações. Paralisia, infortônia. Para ressarcir o seu passado delituoso. Retirou-se da casa espírita e ninguém nunca mais ouviu. Os médios procurando, ninguém achava onde é que ele estava. Isso é para falar da validade do tema que foi escolhido pela coordenação. Isso vale para tudo na nossa vida. O seu propósito no mundo é aquilo que te mobiliza para você fazer alguma coisa. nessa encarnação. Todo investimento é a nosso benefício. E há uma escolha de gênero de provas. Há um propósito. E todos nós estamos mobilizados na direção desse propósito. Alguma questão está aí viva, conclamando a todos nós, para que possamos resolvê-la, concretizar, cumprir e possamos desencarnar com a sensação do dever cumprido. Tem gente que desiste, tem gente que persevera, todos nós estamos nessa luta imensa da evolução. Nós podemos dizer que a mediunidade, ela está aí no mundo para ajudar o homem a evoluir. Nós estamos no mundo para evoluir, utilizando-nos de um corpo para passar por lá nossas provas, nossas expiações e alcançarmos a perfeição e fazermos a nossa parte no contexto geral. Como está na questão 132 do livro dos Espíritos. Uma questão que eu adoro. Sempre que eu posso, eu coloco essa questão. Quer dizer, porque ela é chave. No plano espiritual, você evolui. Então, por que precisa de um corpo? Porque é aqui no encontro com o inimigo, é aqui no esquecimento do passado, que você vai se valer do seu patrimônio, vai agregar valores e vai fazer o processo da sua presença ter algum valor. Por exemplo, você pode ter um vizinho que é mais evoluído que você. O seu filho pode ser mais evoluído que você. A sua mãe pode ser menos evoluída, seu pai. E aí você tem um pai menos evoluído, e você é mais evoluído que ele, o que ele está pedindo? Compreensão. E a vida inteira se lidando com um pai ignorante, com alguém que está ali na condição de pai, de mãe, de irmão mais velho, e está pedindo que eu utilize o meu propósito a serviço da harmonia, do progresso. E a espiritualidade faz o fluxo da inspiração o tempo todo. Olha aí a mediunidade no fluxo da intuição, pelo menos, não é? Porque eles sabem do nosso propósito. Aqueles companheiros que acreditam na gente, investem na gente, conhecem todas as nossas mazelas. E ainda assim eles investem na gente. Esses companheiros da vida maior, que nos ajudam na casa espírita, na reunião mediúnica, nas famílias. São chamados protetores espirituais. E aqueles guias espirituais que fazem intercâmbio com espíritos no livro do Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo. São eles que fazem o fluxo das ideias, onde a gente captura na intuição e a inspiração vem. Precisamos verificar que inspiração estamos tendo no uso dessa capacidade intuitiva, que é a mediunidade também. Então, lá no caminho, verdade e vida, no capítulo 10, eu queria pedir até a ajuda de vocês. Eu vou citar, não precisa levantar agora não. Eu vou citar o desafio, você anota para mim. Quantos desafios nós vamos ter oferecidos pela doutrina espírita da Anácia? Quando chegar a hora eu falo contigo, tá bom? Aí para, onde fazer? Olha só, em caminho, verdade e vida, Emmanuel dá uma dica sensacional. Ele traz à baila aquele momento do Pentecoste. Gente, os apóstolos eram homens rudes, homens simples. Alguns, porque a tradição oral, a escrita e leitura, foi de um tempo para cá. Foram homens que eram letrados e, de repente, começaram a falar línguas estranhas, onde todos que estavam lá naquela festa ouviram na língua do seu país. Mediunidade, chinogrucia, capacidade de falar línguas estranhas, falar línguas estrangeiras, né? O fenômeno do Pentecoste inaugurou, e só depois da classificação, tá gente? Depois que Jesus voltou, os apóstolos foram e teve essa inauguração do processo da mediunidade. Tanto que os evangélicos acusam o Espiritismo, dizendo que, como Moisés proibiu as comunicações, como é que a doutrina espírita traz essa apologia da mediunidade? A comunicabilidade dos Espíritos é um pilar da doutrina. Moisés fez isso porque estava numa região difícil, atravessando as regiões desérticas, de Midbar, Midbar quer dizer sol de meio-dia, gente, com um milhão e duzentas de mil pessoas. Vai ficar pra lá, gente, durante quarenta anos. Fica dois dias com uma criança em casa, um dia de chuva. Você tem uma ideia do que é atravessar quarenta anos, deserto, com um milhão e duzentas de mil pessoas. Então ele era o líder teocrático. Mas a fonte mediunica estava lá, a revelação das tábuas, etc. Então ele diz assim, vossos filhos profetizarão, vossos mancebos terão visões, seus velhos terão sonhos. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 11. Mas o Emmanuel traz o seguinte, que nós somos discípulos, que nenhum de nós se coloque como mestre de coisa alguma, gente. Nós somos discípulos. Lembra a história do médium. Lembra isso, nós somos discípulos. Alguns podem ter mais experiência do que outros, numa certa, certo segmento. Um professor, por exemplo, que dá aula de matemática, ele tem mais experiência em matemática. Pode até se chamar de mestre. Eu fiz mestrado em psicologia clínica. Mas eu não me considero um mestre. Eu fiz mestrado, eles dão esse título, mas não sou mestre de coisa nenhuma. Não aprendiz. Todo dia estou aprendendo uma coisa nova, né? Então, nós somos discípulos fáceis, como os eram os apóstolos. E a mediunidade vem nos ajudar. Um perigo vai ocorrer, o amigo espiritual avisa. Como é que você decodifica isso? Como é que você está fazendo a sua correlação de fluxo nas suas preces? Um prece se dá a boca para fora? Você está fazendo um fluxo? Todo dia, toda hora do perigo, não tem improviso. O fluxo acontece. É um convite, né? Contra aquele que está vivendo no equilíbrio, no fluxo do equilíbrio, diz Emmanuel. Há prejuízos morais que são fomentados pela treva. Quando você não é atacado pela treva diretamente, porque você está no fluxo, está no equilíbrio. Um incalto é acionado. E você fala, eu chego em casa, estou equilibrado, mas alguém da minha família me atazana o equilíbrio. Quantos nós temos exemplos assim? E o fenômeno de Pentecoste nos fala desse cristianismo redivivo. Cristianismo outra vez redivivo quer dizer isso. Nós estamos vivendo o advento daquele cristianismo puro. Onde a mediunidade acontecia, né? Então, lá no livro dos médiuns, no item 159, Allan Kardec desenvolve um ponto interessante, que é óbvio hoje para todos nós, mas é o preciso falar, porque médium vem da palavra meio. Em latim quer dizer meio. Médium é uma palavra latina. Meio, intermediário. Então, se o médium dá de si anímico, é animista, há fenômenos anímicos e há fenômenos espirituais. Por exemplo, psicometria. O que é psicometria? Eu pego a burca. Desculpa, a burca não é a... Máscara. Como é que é o nome? Máscara. A máscara. Eu tenho um bar que te chamar de burca, acabo falando burca. Sei que coisa, né? Eu brinco, porque lá em casa está cheio de árabes lá em casa, né? Ele, sem conhecer, pega e fala assim, descreve a dona. Eu ia falar mordaça. Seu mato falha, viu? Ele é um fenômeno anímico. Ele captura um relógio de uma pessoa e diz tudo sobre a pessoa. É anímico, é dele. Ele teve uma intuição de alguma coisa, capturou no ambiente alguma coisa, tudo bem. Leitura de aura que é feita hoje em dia é um fenômeno anímico. Quando ele dá a energia dele, ele captura. Mas se uma entidade, nesse momento dele, de êxtase, dá uma comunicação, ele passa a ser médium. Então, aí nós temos a configuração dos fenômenos físicos, cadeiras voando, as coisas se movimentando, fenômeno de efeitos físicos, voz direta, né? Quem já teve a oportunidade de ver voz direta, de ouvir voz direta, de ver as luzes que passam, fenômenos de efeitos físicos. Um médio que está cedendo o fluido. Se as entidades estão se comunicando através desses efeitos, é um fenômeno de ânimo. Se não, é um médio que está cedendo o fluido. Então, nós temos aí os desafios. E o primeiro que eu queria colocar lá é a vaidade. Nós já vimos um exemplo de um médio descuidado. Eu nem vou botar esse médio aqui, tá? Então, eu vou botar o primeiro item, são 14 itens, tá bom? Então, eu vou botar o primeiro a vaidade. A vaidade, gente, o que é vaidade? Eu me acho, né? Estou me achando. Meu ego está inflado. O obsessor vem com um alfinete, fora. E é isso, eles sufram, os obsessores influenciam. E as pessoas fazem isso com os elogios. Médio que aceita elogio. O que o médio vai aceitar elogio se ele é intermediário? Não é ele o autor. Então, vamos lembrar aquela metáfora do pianista e do piano? Médio é piano. Pianista é o espírito. Imagina uma pessoa que sabe executar um grande pianista. Pega um piano meio que é trefe daquele bem rudimentar. Ele vai tirar o melhor possível daquele piano. Mas é o piano que vai tocar. Mas quem está interpretando e trazendo a mensagem é o pianista. Está trazendo a música. Um médio excelente seria um piano de cauda maravilhoso. Uma entidade simplesinha. Se comunicar através do Chico Xavier, é um esplendor, é uma beleza. É uma pessoa tocando do ré, mi, fá, sol, um piano de cauda. Mas é o piano que está expressado na sua qualidade. Mas isso não tem a ver com a questão moral. Aí é que está a lâmina afiadíssima do processo. A pessoa pode ter uma mediunidade excelente. Viram o caso aqui. Ele veio com a mediunidade ótima. Veio com esse atributo. Ele veio com essa função. Mas ele não tinha preparo espiritual. E aí a gente vai até fazer a pergunta. Como é que dá uma mediunidade? Esse dado é entreável. Para uma pessoa que não tem condições. Não, espera aí. Eles sabem que esse é o meio dele progredir mais rapidamente. Agora sim, ele deve estar aí com a lejão, com a lepra, com o cânico. O sujeito realmente não soube aproveitar a oportunidade que lhe foi dada. Porque quem é médium, psicofonia e reunião mediúnica, sabe o que é guilhotinado, o que é levar tiro. Tudo que é tipo de entidade, gente. A gente sabe do suicídio. A gente vê as imagens caindo. A gente percebe tudo que a entidade está sofrendo. Quem é médium sabe o que eu estou dizendo. A gente passa por todas essas questões. O espírito sofredor chegar. Você começa a sentir mal-estar. E você sabe que aquilo não é seu. E ora por ela. Tem gente que ao sentir isso fala assim. Senhor Deus, tira esse desgraçado de perto de mim que também está zanando a vida. Pode ser um obsessor. Pode ser um sofredor, fica humilhado. Se é um obsessor, ora por ele. O que ele está precisando é de prece. Você sai da vinculação dele através da prece. Vem para o lobo frontal. Sai da... Por isso que é importante a prece no conceito espírita. Não é retirar a entidade obsessora como fazem alguns grupos mediunistas. Não é retirar o espírito. Vem outro. É papel pegar mosca. Tira uma mosca, vem outra. Então, a disciplina é outro desafio. Faltou a ele disciplina. A pessoa ser uma pessoa disciplinada. Porque se ela não for disciplinada, ela vai... Você pode dirigir um carro, você tem que ser disciplinado. Senão você bate com o carro. Você atropela a pessoa. Você avança o sinal vermelho. Precisa ser disciplinado. Um terceiro aspecto, que é trazido no livro dos médiuns. Nesse capítulo, nesse item 159. É o amor. É desafio de amar. Gente, amar. A palavra amor está tão deflagrada que a gente tem que explicar amor, gente. Não é isso, né? Mas a gente tem que explicar amor. Amor desconstituído, desinteressado. A entidade sofredora chega, o obsessor te atazana e você ora por ela. Mas se você fala assim, mas eu não sou evoluído a esse ponto. Se alguém bateu, vai levar de volta. Mas se você está no bater ou levou, está faltando amor. E está faltando disciplina emocional. Tem que fazer uma terapia. O que está acontecendo? Porque ele faz isso na vida. Se me beijar um beijo, pisar no meu pé, piso no pé do outro. Tem gente assim. Vivendo a vida, não bateu, levou. Um processo de gatilho, que a gente chama. Espara o gatilho. E o gatilho está na mão do outro. Então, cuidado com isso. Então, é o desafio de amar. Porque é o amor que consola os espíritos. Um atendimento fraterno. Os sagrafeiros do bem de uma casa espírita sabem disso. Ele chega, e chega muitas vezes a obsidiar. E a espiritualidade permite que o obsessor venha junto com ele. Porque ele vai ficar, ele o obsessor, vai ficar. Fazendo a desobsessão. E vai ouvir o esclarecimento. Agora, se esse esclarecedor é bateu, levou. Quando ele sente aquela vibração, ele vai o quê? Vai agredir a pessoa? Vai dizer que ficou com raiva da pessoa? O que é isso? É um exercício constante. Como a gente faz com um filho que chega em casa com raiva? Está com raiva de você. Porque você deu uma ordem. Ele é um pré-adolescente. Está com raiva de você. Você não vai ficar com raiva do seu filho. Porque ele está com raiva de você, pelo amor de Deus. Ele vai educar, não é? É educação. Mas podem crer que tudo isso que está sendo exigido de nós é uma necessidade nossa de experiências de vida anterior. Não só na mediunidade, mas em toda a nossa vida. Eu conheci um professor que não tinha paciência com os alunos. Olha, eu não estou exagerando. Meus amigos sabem. Às vezes que ele falava isso, eu ficava abismado. Amigo. Eles diziam, para mim, aluno é como tomate. E aí eles perguntavam, tomate, faz assim, com as mãos. Era de uma agressividade com o aluno. E as pessoas perguntavam para ele, mas por que você dá aula? Se você tem tanta coisa assim, não tinha um mínimo. Quem é professor hoje, não só nos cursos superiores, como nos cursos básicos. Como é que o nome agora, que no meu tempo era primário, agora como é? Quem é professor, quem é professora, sabe que realmente vai para o reino dos céus, professores. Vamos para o reino dos céus. Agressões, agressões verbais e física. O ganho é pouco, a gente sabe. Mas por que é que você está nessa profissão? O que você está fazendo ali? E o que é que isso está trazendo de agregação de valor para você? Como é que você está lidando com isso? O quarto é o desafio do pensamento. É o quarto, o pensamento. Pensamento, gente. Você pode pensar assim. Mas a gente não para de pensar um minuto. Os espíritos encarnados e desencarnados pensam continuamente. Como é que pode pensar mesmo? Mas aí é que está. Porque quando você pensa, você pensa em alguma coisa, na direção de algo. Ao pensar, a mente constrói uma imagem. E se você pensa muito aquela mesma coisa, qual é uma chamada ideia fixa? Que é um outro capítulo. Um dia se quiser eu posso me falar sobre ideia fixa. É um tema que os obsessores adoram. Ideia fixa. Ficar no loop. Ideia fixa. Um exemplo de ideia fixa. Eu quero ficar rico. A vida só tem sentido para mim se eu tiver muito dinheiro no mundo. Se eu tiver rico, aí sim eu posso fazer caridade, posso ajudar as pessoas. Isso é uma ideia fixa. E se a pessoa não está na riqueza, está vivendo abaixo da linha da pobreza, vai ficar revoltado. Mas quem é essa pessoa que está reencarnada assim? Talvez seja alguém que já usou o dinheiro antes de maneira inadequada e agora está fazendo uma experiência nova. Nós espíritas compreendemos bem isso. Se vocês quiserem compreender bem essa questão da disciplina, do amor e do pensamento, para os três que a gente viu, é só ver as separações. Não é isso? Meu bem, meus bens. As brigas judiciais, as lutas, as mortes, os crimes decorrentes de bens materiais. E é interessante isso, interessante mesmo, porque são coisas que vão ficar. Estão disputando coisas que vão ficar. Você vai desencarnar e vai embora. Vai para o plano espiritual, deixa o corpo, materialidade, o dinheiro fixa. É para o uso fruto. Fazendo trocadilha é para fazer, usar e dar fruto. Então, a gente que olha isso, eu observo o seguinte. Não é para jogar dinheiro fora, jogar dinheiro pela janela, não é nada disso. É fazer uma disciplina do pensamento, porque esse pensamento é que é captado pela treva. Porque vem através de imagens. Então, você pode pensar assim, onde o meu pensamento tem estado mais continuamente nos últimos seis meses? Eu quero matar o meu vizinho porque ele é do partido X ou do candidato Y? Eu estou com essa ideia fixa, eu já estou colaborando com o obsessor dele. E pode ser que esse crime possa até ocorrer na hora de um encontro ali, numa reunião de condomínio. Que é prova, não, de expiação, reunião de condomínio. É impressionante, impressionante. Então, os homens caminham ao fluxo da inspiração e no influxo da vida cotidiana. Nós vivemos esse influxo. Então, vamos aqui acompanhar um caso. Muito interessante, o irmão X está nesse livro aqui. Ele está velhinho assim, porque ele é velhinho mesmo. Mas é porque meus livros são assim, eu durmo com ele, eu morro com ele. Eles são meus amigos. Eu gosto de pegar os livros, pegar livros, escrever. Eu escrevi, gente, escrevi no caneta, papel. Você lembrou disso ainda? Aliás, só para não ficar muito dramática a história, meu filho, que desencarnou com 20 anos, ele era garoto, ele assistindo uma fita de VHS. Alguém lembra o que é a VHS ainda, né? Fita de cassete, sei lá, VHS, né? Uma palestra minha. Eu fiz um gesto assim. Então, a pessoa liga para outro e fiz assim. Falei, pai, o que é aquilo que você fez assim? Não vou tentar te explicar, você não vai entender. Porque ainda faz assim, também não é mais. Quem fizer assim já está ultrapassado, né? Agora já é assim, né? Hoje o bebê de um ano, dois meses que está lá em casa, todo dia, nosso netinho, né? Ele já pega as coisas e vai, alô. Assim. Ele já está na era da comunicação. Chama-se Defesa contra a Obsessão. Obsessão é no item 19 do livro Aulas da Vida, Francisco Cândido Xavier, irmão X. Olha que coisa sensacional. Prestem atenção. Esse livro não é fácil de achar, não. Aulas da Vida. Mas procure aí na internet, vocês vão achar. No item 19, Defesa contra a Obsessão. Uma mãezinha querida, e cá para nós, graças às mães, todos nós, homens, fomos resgatados do umbral, nós fomos resgatados. As mamães honradas e honrosas, essas mães, porque honrosas porque tem mães, tem pais que fazem o papel de mães, tem pais que exercem, são verdadeiras mães, né? Eu estou falando assim, na função maternal, que eu quero dizer. Resgatam no umbraio os espíritos individuais, esses espíritos que amam, né? Maurício Tessi, ele era um encarnado que estava sofrendo um problema sério, desde o de assédio espiritual e de doenças físicas. E a mãe dele desencarnada foi a alta espiritualidade, e o Humberto de Campos, o João X, percebeu o pedido dela. Olha, eu queria saber por que o meu filho sofre tanto na Terra. Tem uma maneira de amenizar um pouco. Ele falou, vamos lá buscar a ficha do filho dele. Hoje deve ser mais eletrônico, como aquele aqui em 1933. E aí deram para ela ler a história dele, registrada no plano espiritual. Tudo anotado, gente, porque é do perispírito deles que eles retiram. Quando a gente tem o A, ele já existia há muito tempo lá, né? Bom, a velhinha falou, eu queria então uma ajuda para o meu filho. Então eu estava lá, 36 anos, tinha 36 anos no corpo físico. Qual é a doença? Providencial. O nome da doença? Providencial. Não tinha um nome que os médicos conhecem. O nome da doença era Providencial. Ela estranhou. Qual é a fase de experimentação? A gente está vivendo uma fase de experimentação de uma doença providencial. Mérito individual por serviço à comunidade? Nenhum. Não fez nada por ninguém na Terra. Nada por ninguém. Qual é o motivo dessa doença providencial nessa fase de experimentação? Uma defesa contra a obsessão e a loucura. Então, olha só, ele estava com uma doença providencial que, no fundo, era uma defesa por quase obsessiva e loucura em que ele poderia já estar em curso. Histórico. Aí ela deu o histórico. Os amigos e benfeitores interessados, residentes em esferas superiores, depois de entorçarem a presente reencarnação de Tessi, que é o nome dele, né? Observaram que ele tinha uma tendência na Terra. Preste atenção nessa tendência e examine as suas tendências, aqueles pensamentos contínuos, aquela ideia fria. Cuidado com as tendências. Estragar. Tendência a estragar. Ninguém reencarna para estragar, tá, gente? Então, é estragar de modo completo as oportunidades oferecidas pela espiritualidade maior. A tendência dele é contínua, o pensamento dele também, né? Preocupado, solicitaram... Fizeram uma solicitação com aqueles que coordenaram, que mantivessem ele em função enfermeça. E ela está lendo aquilo tudo. Estou mostrando o histórico, né? Porque ele tinha dívidas, que ele chama de dívidas cárnicas, que a gente chama expiativas, né? Que ele trazia do perispírito para o corpo. E era necessário que ele mantivesse equilíbrio e fizesse trabalho do bem. Não tenho dúvida, nenhuma ilusão nesse sentido, queridos amigos. Olha, não tenho dúvida disso. Nós trazemos no perispírito mágicos, cicatrizes, embriões de coisas que nós fizemos em encarnações passadas. E elas vão se somatizando. Aparece como câncer. Mas dependendo do que você faz do seu corpo, da sua vida, isso vem de uma maneira suave. Isso vem às vezes, às vezes, nem precisa se manifestar. Só uma dica. Mas o nosso irmão Tess não estava muito a favor disso, não. Então, haviam entidades desencarnadas, inimigos que ele prejudicou em vida anterior, que estavam cercando ele. E o que garantia o equilíbrio dele era o trabalho do bem que ele viesse a desenvolver. Olha só que situação. O processo, se ele não tomar mais cuidado, seria de vampirização e indução à criminalidade. Coisa brava, né? Coisa pesada. Aí tinha anotação de 4 de janeiro de 1967. De 4 a 28 de janeiro de 1967. Eu falei de 1933, não. De 1967. Ela notou que, dia a dia, estava anotado como é que a crise aparecia. Olha só. Estado físico, no dia tal, dia 4. Fé, oração, humildade. Dia 5. Uma melhora, tranquilidade. E, estando tranquilo, começou um estado de teimosia. Houve uma grande melhora nele. Começou essa teimosia a se transformar em agressividade. Quando ele ficava bem, ele piorava a conduta dele. Agressividade, pensamentos escurosos. Olha os pensamentos aí, né? Obsessores por perto. Quando ele começava a ter obediência, conformação, gentileza, orações, a crise ia amainando. Ele mostrava elevação moral, prece, a crise que estava aguda ia diminuindo. E aí, ele chegou a um ponto de uma melhora, chegou a um bom humor, mas quando estava bem, bom humor, tudo equilibrado, começava de novo amando a ideia. Pensamentos de rebeldia. Pensamentos agitados, intolerância. Ele estava ótimo, fisicamente, mas começou a piorar. Intolerância, ideias menos dignas, obsessores atraídos. No dia 12, que ele já estava bem corporalmente, as ideias menos dignas e os obsessores começaram a assumir. O desequilíbrio se instaurou. O obsessor, eles já estavam no aposento da casa dele. Quando entrou, então, a crise, a dor, ele chegou na casa espírita, tomou passe, começou a melhorar, começou a... Aí começou a chegar um estado de serenidade. A crise se agravou, emoções superiores começaram a surgir. A crise começou a ficar aguda, de dores, de... Fé comovente, simpatia e generosidade. Ele era o melhor trabalhador da casa espírita. A melhora dele começou, então, a se instaurar, né? Ficou bem. Começou, então, uma irritação. Irritação, de novo, a irritação. Vejam que a irritação está na base do desequilíbrio. Sempre a irritação. Ele estava bem. Já podia levantar o voo, né? E aí, daí, para diante, que ele melhora, apressamento, tal, 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 tal. Até que chegou um momento em que ele já estava com os obsessores colados na aura, numa dor agudíssima, de uma situação dramática, e ele, nesse momento, ele fazia preces comoventes. Ele exercia o trabalho do bem, ele se aproximava da casa espírita, ele exercia trabalhos maravilhosos. Quando ele melhorava, ele largava a casa espírita, largava o trabalho do bem, largava o pensamento equilibrado. Vinha a crise, os obsessores se aproximavam, parecia uma sanfona, gente. Mas ela irrita só a base do processo. Mas, irmã, eu estou ouvindo a mãe, lendo tudo isso. Triste e serena, agradeceu ao cooperador, meio sem graça, né? E disse, obrigada, amigo. É, Maurício Tessi, Maurício Tessi, é meu filho, é verdade. Mas ele, tanto eu, quanto ele, somos filhos de Deus. E já compreendi que a lei do Senhor foi criada para o bem de todos nós. Ele não está aproveitando isso. Agora eu já entendi por que ele está em tanto sofrimento há tanto tempo. Aí o Humberto de Campos ficou, ele ficou mexido. Ele diz aqui, eu fui para um canto pensar na minha vida, disse ele. Fui para um canto pensar na minha vida. Meu Deus, o que eu fiz também na minha vida? Ele relembrou algumas questões dele, né? Então, nós estamos aí diante de uma questão que eu coloquei no começo. Eu sou médium, mas a questão da mediunidade que está sendo trazida, ela traz para todo mundo, porque todos somos médiums. O mais ostensível é aquele que é qualificado como médium. Está no livro dos médiums, no item 159, como eu disse, né? Alguns que têm efeitos patentes, mas todos somos médiums. Todos temos ajuda espiritual. Como tece, todos nós somos ajudados no momento da nossa prece. A prece chamada preces intercessórias. Inclusive o André Luiz, quando descreve isso, ele estava em alta esfera, vendo a terra em um envolvimento, estava na guerra na época, estava em uma nebulosa escura. E algumas agulhas de luz vinham da terra e passavam por ele. Ele perguntou, o que é isso? Ele falou, alguém está orando na terra. É muito lindo isso. E a gente pode acompanhar, claro, o amigo escritório falou, vamos acompanhar um. E desceram e chegaram numa igreja e tinha um menino orando pela vovó. Porque a vovó, eles foram visitar e a vovó estava a desencarnar. E a história daquele menino pedia mais tempo para que ele pudesse cumprir o seu papel. Foi feita uma intervenção. Ele era católico, orou para Nossa Senhora, alguma das Nossa Senhores, chegou à espiritualidade, deu plenamente atendimento. Inclusive, ela teve uma sobrevida de quatro anos, eu acho, para até ele poder ter condições. Menino orando, imagina um adulto colocando o seu pensamento positivo. Então, a gente pode dizer que a mediunidade, ela tem efeitos patentes. Vamos botar esse item aí, efeitos patentes? É um desafio. Por quê? Porque tem gente que tem medo de espírito, gente. Pode parecer engraçado, mas eu já conheci na mesa mediúnica um amérigo que tinha medo de espírito. É paradoxal, mas isso não é verdade. Eu vou lá, é porque eu não vejo os espíritos. Eu falo, mas se você vê os espíritos, o que eles podem fazer com você? Eu não sei, eu não quero nem ver. O efeito patente da mediunidade, ele acontece assim. Você está conversando com alguém no teu trabalho, e você sente aquele monstro, o olho cai, as flores todas murcham. Você fala, meu Deus, o que foi isso aqui? Aí você sai de perto e melhora. E você fala, aquela pessoa ali está com um gosto. Gosto de cadeira, né? Aquela pessoa que está ali, ela está sendo médium, obsidiada. Médium, você está sendo médium. Está transmitindo o fluido a palavra dela, a negatividade dela. Ela é médium nessa hora. E você que está ali lidando com isso, sendo espírita, olha por ela, não fala mal dela. Indica a casa espírita, não tenha vergonha de indicar. Olha aqui, se você quiser ir, você vai. Se não quiser, não vai, olha, vou te indicar aqui. Por quê? Todos nós precisamos, né? Dar o interesse a ser espírita. Será a fratela, manda vir para cá. Então nós estamos aí com a questão da finalidade da mediunidade. Qual é a finalidade da mediunidade da nossa vida? Está no Evangelho, segundo o descritivo, no capítulo 26. Onde nós temos lá dois itens. Tem o item 7 e o item 9, que trata da mediunidade que não é profissão. A mediunidade é gratuita. Então vamos botar o item 7, mediunidade gratuita. O item 6, o item 6 é efeito de paterno. O item 6 é mediunidade gratuita. E também não é profissão. Se vocês encontrarem um médium de profissão, saia de perto. No livro, no livro, aquele livro que o André Luiz e o Gúbio vão resgatar, um cara que era o rei da treva, um perfil trevoso, como é que se chama? Vou relembrar o nome dele. Nesse livro, o casal que estava obsidiado, eu vou lembrar o nome do livro. Eles são sugeridos por um amigo, vai um médium, mas vocês têm que pagar. Médium que cobra. Ele foi andando e escreve o bastidor de um lugar que tinha um médium que cobrava. Cheio de espírito obsessor. O médium saía do corpo, ele era sonambulico, ele saía do corpo, encontrou como obsessor. O obsessor falou para ele, não é nada não, meu filho, pode voltar. Isso aqui não é nada não. Ele acreditou e voltou, porque ele não tem distinção que é um espírito bom ou um espírito ruim, porque ele é um médium cuja moral não é ilibada. Tem que tomar muito cuidado. Com entrar no ambiente dele, você pode sair carregado. Tem que tomar cuidado. Procurar pessoas que cobram, né? É um desafio. Hoje em dia, as pessoas estão clamando para procurar isso, procurar aquilo, para fazer isso, para fazer leitura disso, leitura daquilo. Outro item que eu queria observar é a missão dos médiums. Já botou missão? Aí é a finalidade da mediunidade. Os médiums, eles trazem, eles estão no mundo para ser intérprete dos espíritos, para instrução dos homens e para mostrar o caminho do bem. Três finalidades. Isso é um desafio que o médium precisa dar exemplo. Ele precisa estar sendo um instrumento, ele precisa estudar. Estudar é outro desafio. Vamos botar no item 8, estudar. Você pode falar assim, mas eu não trabalho na mesa mediúnica. Eu não sou médium, assim, de trabalhar na casa espírita, não aplicar-se, mas você é médium. Você está no mundo mergulhado em vibrações constantes. Onde você vai? A questão 459 dos Espíritos é muito clara. Os Espíritos influenciam nossas vidas mais do que a gente supõe. Ainda mais, às vezes, são eles que nos dirigem. Os Espíritos responderam isso para cada coisa. Ou seja, quando você conhece, quando você estuda, mesmo não sendo um médium que está, você não está trabalhando na casa espírita, mas você é médium, no sentido geral da palavra, é. É. Quantas vezes, quantas decisões impensadas que a gente fala assim, ah, é porque eu sou uma pessoa assim, intempestiva, essa intempestividade, essa minha irritação constante, é caminho, é porta, é antena aberta para uma treva tomar conta. Por outro lado, quando você faz um gesto de bondade, gesto de caridade, a espiritualidade maior está ali te ajudando, porque você abriu a possibilidade, a influência dele na sua vida, né? Então, nós estamos falando aqui de desenvolvimento da mediunidade, por exemplo, é um item que é um desafio. se você tem uma mediunidade ostensiva, porque lá na mesa mediúnica não tem só médium psicofônico, não tem só médium psicográfico, não tem médium que aplica passe, precisa passar na capacitação, que esclarece os espíritos. Muitas vezes você é um ótimo advogado na sua vida, esclarece, tem as coisas muito claras, você pode ser uma pessoa dona de casa, por exemplo, pode ter a profissão que você tiver, você pode ser um médio esclarecedor na mesa mediúnica. Você pode ser do apoio, estar sendo dando fluidos para o trabalho, mas isso já te ajuda a manter-se na disciplina. Nas casas espíritas existem capacitações para quem quer entrar na área mediúnica. Aqui tem, mês de novembro, dezembro, começa a abrir para as entrevistas. Então, a vaidade é uma questão delicada. Ela está lá no número um, ela é orcocor. Mas eu quero assinalar aqui um exemplo do Chico Xavier. Porque quando a gente fala em médium, a gente cita Chico Xavier. E ele recebeu um convite para falar, para estar presente em Belo Horizonte, num congresso que ia acontecer na União Espírita Mineira, na União Espírita Mineira, que é o órgão de unificação em Belo Horizonte. E o interlocutor que foi lá chamar, disse, Chico, nós vamos fazer um evento, vem gente de todo o Estado. Os hotéis estão lotados, as pessoas todas com reserva. Pelo amor de Deus, não falta, Chico, nós vamos fazer uma homenagem pelos seus tantos anos de mediunidade. E aí o Chico, coitado, ficou com aquele peso no ombro, né? Pegou o trem de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte. Ele lá estava fazendo 30 anos de mediunidade na época. Quando ele está no trem, aparece o Emmanuel. Claro. Lá, o Emmanuel tinha que aparecer, né? Quer dizer que você, então, é a figura central do encontro dos Espíritos de Belo Horizonte, né? Ele falou, não, eu não acho isso, não. Quem acha isso é quem me convidou. Ele falou, não, você aceitou. Chico, eu conheço vocês. Você aceitou. É, eu aceitei. Quando ele olhou, Emmanuel. Primeira estação, ele desceu, voltou para casa. Ele voltou para casa. E ele, narrando isso, eu peguei essa história numa revista, quando ele estava sendo homenageado, assim, pelos 50 anos, ele falou, gente, não façam isso comigo, eu sou só médium. Eu sou só intermediário. Os autores são os Espíritos. Eu não sou o autor. Ele pedia sempre isso às pessoas. Então, as pessoas com os elogios, colocam o médium no pedestal, que é onde começa o fim. E aí, dá essas questões dos desafios, né? Então, ele dizendo que... Ele, quando contou essa história, foi publicada numa revista, eu tirei essa história de lá. Ele ficava numa estrada barrenta para pegar o ônibus para ir para o Ministério da Agricultura, onde ele trabalhava. Só tinha um ônibus de manhã e um ônibus de tarde, quase de noite. Então, ele ia e voltava desse ônibus. Se perdesse o ônibus, tinha que vir a pé na estrada do Amameada e tal. Tem várias passagens. O ônibus quebrou, ele ia a pé. Tem várias histórias. Um cachorro cercou ele, deixou ele passar. Tem várias histórias do Chico que os biócrifos registram. Mas, se ele ficava esperando longe, junto com algumas pessoas, ele tinha um mangue fedorento do lado dele. Um lugar que as águas residuais tinham aquele cheiro horrível. Que era um canal maltratado, um mangue que tinha. E, todo dia, mentalmente, prestem atenção nesse aspecto, mentalmente, ele criticava. Criticava a prefeitura, criticava todo dia, ele ficava um médium. Aí, um dia, passando todo o ano, achava na primavera, a rama de flores. Chico era muito romântico, né? A rama de flores, floridas, aquela rama. Cobriu o mangue. E aí, o vento passava, trazia o cheirinho das flores. Ah, meu Deus, até que sim. Aí, a mana apareceu. Graçado, né? Chico, o pântano continua lá. Se você continuar assim, você vai ser que nem essa rama. Tem que tratar do pântano. A rama. Aí, ele citou, gente, eu sou uma rama. Eu sou uma rama, florida. Eu tenho que tratar do meu pântano. Me ajudem. Falava assim para o público. Me ajudem. Que coisa, né? Para poder continuar a tarefa dele. Nós estamos já chegando ao nosso final, que é a questão do abandono. O item 8, que é o último item. O item 9, né? O item 9, né? O abandono. Já falei de estudar muito, agora vou abandono. O que foi o que aconteceu com o médio que eu citei aqui. Como é que acontece esse abandono? A espiritualidade tenta ajudar-nos de todas as maneiras. Você é uma pessoa que lida com pessoas, ou você é uma pessoa que lida com o computador, lida com os números, numa zona de casa, uma pessoa aposentada. Você é um ser ponto com, gente. Ninguém vive só. Todo mundo vive. Vive num condomínio, lida com os familiares. Nós somos sempre em relação. E além do mais, nós temos amigos espirituais, protetores, e alguns de nós temos companhia dos obsessores, que também são companhias. Então, nós somos ponto com. E estando nessa condição de ponto com, é claro que a gente vem nessa vida prioritariamente para aprendermos a lidar com as pessoas. E a lição de Jesus sobre o próximo nos leva a pensar quem é meu próximo? Que é a pergunta que foi feita a Jesus naquela passagem. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, lembram? E um homem caído na beira da estrada, passou um sacerdote, passou um levita, tinha obrigação de atender, mas não atenderam. Mas passou um samaritano que estava brigado politicamente e desceu do cavalo. Quer dizer, desceu do cavalo, por que dizer isso? Saiu de cima do cavalo, na condição superior, foi para o mesmo nível que a pessoa. Olha que legal. Olhou e analisou a situação real, nem idealizada, é real. Quando a gente lida com o nosso filho, com a nossa filha, com o nosso cônjuge, com os nossos vizinhos, a gente às vezes idealiza a pessoa, é por isso que a gente se desespera. Idealiza-se também a mediunidade. Então, a idealização ali não cabe. E aí, diz Jesus na palavra que atendeu o homem, as feridas que ele tinha, socorreu, botou no cavalo, porque viu que o estado era grave. E foi a pé levando. Jesus disse, se alguém chamar para dar mil passos, antes de dois mil. Chegou no estalagem, pagou o estalagem, falou assim, eu vou tratar do meu negócio. Ou seja, ele não abandonou o seu trajeto para aquilo que estava passando ali. Ele não abriu o seu trabalho para atender na caridade. Caridade assim não é bom. Vou deixar de trabalhar para atender alguém. Não é isso. O estalajadeiro, cuide dele, que eu vou voltar e eu quero vê-lo depois. avaliação, voltar a vê-lo. E muita gente atende a pessoa para se livrar dela. Como a gente faz com mendigo na rua. Não é bem assim. A caridade, ela tem outra dimensão. Então, o abandono não é isso. O espírito tenta ajudar o cidadão, mas ele está com ideias nocivas, está agressivo, violento, como a gente viu nas eleições, pessoas violentas, virulentas, com a aura contaminada, coisa séria, racha na família, problemas seríssimos acontecendo em casa espírita, já soube, teve casa espírita assim. Então, o amigo espiritual tenta, quando ele não consegue, não se dá guarita ao pensamento, se afastra, quando isso acontece, esse, é que a pessoa abandonou, ele abandonou a possibilidade de receber um bom fluxo. Gente, quem é que quer ficar sem inspiração superior? Tem que estar muito doente para isso. E a gente fica assim quando está com a mão na ideia. Então, fica uma questão para a gente pensar, o perispírito, como está no livro dos médios, no item 54, é como se fosse um fio elétrico. Olha, Kardec deu um exemplo do século XIX, fio elétrico. Mas hoje seria o quê? Não precisa mais fio, agora tem comunicação à distância, você aperta o botão aqui mesmo, liga o ar, não precisa mais o fio elétrico. A gente já está compreendendo mais ainda que o perispírito é a irradiação do espírito. Campo mento eletromagnético formando uma aura que é a média dos meus pensamentos, que está ali, desafio do pensamento. Essa aura, ela é uma antena que entra em ressonância com espíritos que têm ressonância. Se eu quero a presença dos armos espirituais, eu vou fazer um esforço para melhorar esse campo. nos aviões, por exemplo, o modo da ciclagem, nos aviões, é 400 hertz. Aqui, entre nós, é 60 hertz. Na Inglaterra, é 50 hertz. Hertz é a medida de frequência de uma energia de maneira oscila, ela oscila assim, é chamado movimento oscilatório da energia. o comprimento de onda, quando ele é curto, vai longe. Ondas curta, não ia longe? Então, vai longe. Então, um pensamento impregnado, de vontade, vai ao alcance. Então, aquele inimigo, aquele que você chama de falecido, falecido, não chama mais de ex-esposa, ex-mai, mas ele fala, cuidado, o falecido não está falecido, não, ele recebe, mesmo que tenha desencarnado, vai receber um fluxo vibratório, cuidado com o que faz com o pensamento, para manter uma aura equilibrada. E essa aura, ela exterioriza, e exteriorizando, ela faz um movimento de conexão constante. Lá no livro Ação e Reação, no capítulo 8, recomendo ler, guarda de memória, capítulo 8, do livro Ação e Reação. O André Luiz e o instrutor, eles baixaram o padrão vibratório e entravam na comunidade dos obsessores que obsidiavam uma família e aí colheram informações dele para as estratégias dele para obsidiar a gente. E ele diz assim, a gente espera que a pessoa emita o reflexo. Então, aí eu desenvolvo o potencial deles. Por exemplo, a crueldade é reflexo de um futuro criminoso. Pessoas cruéis têm prazer em maltratar o outro. A pessoa da cobiça, reflexo de cobiça, é um usurário, perdeu até a alegria de viver, né? Nenhum sorvete o danado toma. O reflexo da maledicência é do caluniador. o reflexo da irritação, a irritação é um reflexo. Vai tornar a pessoa uma pessoa desequilibrada na vida e é isso que o obsessor quer. Porque desequilibrado ele ataca melhor. E o santo, o anjo, qual o reflexo dele? Elevação moral, pensamentos positivos. Então, a excitação, o pensamento, tudo isso faz com que a nossa aura se expanda num certo comprimento de onda, fazendo conexões e trazendo em resposta aquilo que nós estamos criando. Então, o tempo foi muito propício. É pena que o tempo é curto para a gente trabalhar essas coisas todas. Mas, fico aí a dívida para você sobre ideia fixa para que a gente possa trabalhar. Espero que tenha sido útil e que Jesus nos abençoe. Eu já escolhi até o meu ali, viu? Eu ia fazer essa pergunta? Estou sem... Para mim? É. Eu ia perguntar para eles. Eu ia fazer uma estatística aqui. Eu vou, então, finalizar aqui e a gente faz a estatística. Tá bom. Opa!